Ave Maria Mãe abençoada Virgem e adorada É Santa Semente do Amor Maria Mãe de Deus É cheia de graça Santo é o fruto No teu ventre, Jesus Santa Maria Santa Maria 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 Que Concedeu Amor Em Cristo Nosso Senhor Mãe Generosa Rogai por nós Dos pecadores Mãe Querida Amém 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 Amém.